Uma última observação aqui. Quando o Alisson estava explicando ali as regras dele, você ouviu falar numa coisa chamada community. Então, o que acontece? Não vai entender, você que é provedor de internet, que está nos assistindo, não vai achar que essa tal, dessa community, é uma coisa muito difícil. Porque não é. O que acontece? Entre a conexão da ponta A e a ponta B, existe nela, é como se fosse uma bandeira. Quando se comunica, ele fala assim, olha, se você tiver com essa bandeira número tal, e ele chama essa bandeira de community, ele vai fazer uma determinada coisa. Então, os provedores com o protocolo BGP usam essa bandeira na comunicação, eu vou tentar achar uma analogia melhor ainda, eles dão o nome disso de community. Eles fazem isso por quê? Para você não ter que pegar o telefone fisicamente, ligar para o outro lado e falar, olha, só para mim em específico, faça isso ou faça aquilo. Então, a community, ela é uma forma que o protocolo BGP tem de receber determinadas rotas específicas quando tem aquela community escrita, ou quando tem essa bandeira na conexão. Então, para não ter que estar fazendo essa ligação pessoalmente, ele bota essa community. Eu expliquei certo? Sim. Isso é muito utilizado para, por exemplo, quando você vende banda para outro provedor, você pode criar regras de community dentro do seu BGP e falar para o operador assim, olha, se você não quiser anunciar para o meu CDN, aplica como eu no digital. Se você não quiser que eu te anuncio para a operadora A ou B, coloca essa outra community. Você está marcando nas suas rotas as suas intenções, o que você pretende fazer. Então, são regras pré-estabelecidas. Isso. Ok.